Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre família. Bom, vou fazer uma confissão aqui. Durante muito tempo, no meu próprio casamento, eu não sabia exatamente o que era família. Eu acho que eu aprendi errado. Família não é um grupo de pessoas. E precisa de uma série de regras de comportamento para você fazer as coisas funcionarem bem. Então, bom, quando eu aprendi o que era família? Eu aprendi a me comportar como um pai, um esposo adequado, bom, quando eu li este livro aqui. Chama O Jardim da Paz, Manual de Casamento para Homens, do Rabino Shalom Arush. Esse livro é fantástico. É fantástico. Se você é casado, está no primeiro ano, segundo, terceiro ou trigésimo ano e não leu este livro ainda, este livro, eu trocaria a minha biblioteca inteira, tirando a bíblia, é claro, por este livro. Este livro é fascinante. É um presente. É um presente. Se eu pudesse, eu dava para todos os casados um livro deste. Quando eu posso, eu mando de presente. Este livro é uma preciosidade. Ele, nossa, é... Assim, depois que você entende isso, a relação dentro de uma família, você, puxa, consegue ser um ser humano melhor. E eu vou te falar basicamente o que diz este livro. Mas aqui tem muita coisa a mais do que eu vou dizer. Este livro diz o seguinte. Que a forma como os filhos nos tratam, é a forma como nós tratamos a Deus. Se os nossos filhos são rebeldes conosco, gritam conosco, é porque de certa forma nós somos rebeldes com o Criador do Universo. Nós gritamos na orelha dele. Agora, como é que o Criador do Universo responde a nós? Ele responde através da boca de nossa esposa. A mulher na casa, ela é como se fosse um megafone do Criador. O Criador, ele tem uma voz, ele fala baixinho, a gente não ouve. Passa desapercebido nas nossas vidas, às vezes. Só que a nossa mulher, ela é um megafone. Amplifica tudo que o Criador fala para nós. E a gente tem que saber ouvir. Muitas vezes, que homem casado nunca tomou uma bronca injusta? Por que você fez isso? Está errado. Mas se você for ver, aquilo foi injusto. A bronca foi injusta. Mas se você for ver, você merecia uma bronca. Verdade ou mentira? Então, a gente tem que aprender a ouvir. Ouvir a mensagem verdadeira que vem da nossa esposa. E o que é precioso nisso? É que, bom, este livro aqui é só para homens. Manual de casamento para homens. Ele deixa isso claro na introdução. Tem um livro deste aqui para mulheres. Este livro é direcionado para homens. Se você é mulher, você compra para o seu marido, compra para o seu irmão, dá de presente para o seu pai. Mas não leia o livro. Este aqui é para homens. Se vocês acham assim, ah, mas eu vou ler, eu vou ensinar meu marido. Se ele ler, pede para ele de presente. Eu estou te dando um livro, eu quero de presente, você leia. Se ele ler, você vai sentir a mudança. Este livro é fascinante. O homem na casa, o marido, ele funciona como um condutor. Ele é um condutor de energia para a casa. A esposa, a mulher, ela funciona como uma bateria que recarrega todos os indivíduos da casa. E o que o homem conduz e envia para a mulher como energia? É a honra. Quando nós honramos a nossa esposa, essa honra, ela vai para a nossa esposa como energia. Ela entende como energia. Se uma mulher, às vezes, está brava, sem motivo, muitas vezes, o marido tem que pensar que talvez ele não esteja honrando o suficiente a sua esposa. Talvez ele não esteja honrando o suficiente. E a mulher, então, ela sente fome. A alma da mulher sente fome da honra, do respeito. Então, quando o marido dá honra, respeito a sua mulher, ele sacia essa fome da alma. O homem, ele tem a obrigação de fazer isso. E quando a gente percebe isso, a nossa vida fica mais fácil. A vida da mulher fica uma maravilha. E a vida do homem fica uma maravilha. Todos convivem em paz. Quando o homem e a mulher estão em paz e a sua família estão em paz, adivinha quem desce para visitar a casa das pessoas? O Criador do Universo. O pessoal tenta acabar com o casamento entre homem e mulher, muitas vezes, etc. Porque o casamento entre o homem e a mulher numa casa feliz é o recipiente apropriado para Deus descer à terra. Quando nós estamos felizes na nossa casa, Deus está conosco. E ele traz muita prosperidade. Se você briga com sua esposa, antes de pedir um divórcio, ou ela pedir um divórcio, por favor, cumpre o livro. Custa 40 reais. Vocês encontram na internet. O nome do rabino se chama Shalom Arush. E tem vários vídeos dele na internet, inclusive. Ele canta muito bem, sabe? Ele tem umas músicas muito boas. Eu estudo todas as religiões, mas este livro aqui é o melhor que eu já li. Não tem nada parecido. Foi isso que foi um presente que minha cunhada me deu, inclusive. Não foi o que eu comprei. É um livro magnífico. Então, é... Bom, é importante ler esse livro. Mas o que eu estava dizendo? Tem uma relação dentro da casa. Então, o homem tem que passar uma energia para a mulher. E essa energia recarrega as crianças e o próprio homem. Ela funciona como uma bateria, uma rede de distribuição de energia. Se o homem não dá respeito para a mulher, se ele não dá honra, a mulher não recebe energia. Quando ela não recebe energia, adivinha o que acontece? As crianças ficam doentes. Semana é um, semana é outro. E vai para o hospital, e vai aquilo, vai isso. Quando eu li este livro, quando eu li este livro, e comecei a entender que eu tenho que honrar minha esposa, fazer todo o esforço para honrar minha esposa, sempre, adivinha o que aconteceu? Minhas crianças pararam de ficar doentes. Eu fiquei feliz, minha esposa ficou feliz, minhas crianças pararam de ficar doentes. Mesmo em São Paulo, que era um lugar difícil de não estar doente. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Se você gostou da ideia, compre o livro. Esse livro é importante. Tenha na cabeceira, leia sempre. Se vocês forem ver aqui, o meu livro está cheio de anotações, cheio de anotações, cheio. Ele é um livro fascinante mesmo, fascinante. É fácil de ler e, puxa, muda a vida de uma casa facilmente. Se você se separou da sua mulher, ou você se separou do seu marido, ainda existe chance de vocês lerem esse livro, do seu marido ler esse livro, dar para ele. E tenta recuperar. É muito triste ver quando o caso separa, mas é mais triste quando tem crianças. Tem criança no meio. Então, recomendo a todos os homens ler este livro. Tem outro que é para mulheres, eu não li, foi minha esposa que leu, não vou comentar sobre ele. Mas este livro aqui é fascinante. E vale a pena comprar. Então, Jardim da Paz. Manual de casamento para homens. Bom, por hoje é isso. Obrigado. Tchau.